Oi, tudo bem com você? E hoje nesse vídeo eu vou ensinar pra você passo a passo a como comprar online. Olha, eu não vou explicar de uma loja específica, né? Esse vídeo vai valer pra várias lojas, porque tem muitas lojas hoje em dia online e também o layout sempre muda, né? Se eu gravo um vídeo hoje explicando pra você como comprar numa loja tal, aí eu mostro de um jeito, pode ser que amanhã mude o layout da loja, mude o jeito do lugar que fica o pagamento, do lugar que fica o carrinho, essas coisas. Então esse vídeo vai ser explicando passo a passo. Olha só, primeiramente você vai na loja que vai comprar, pode ser o site, pode ser o aplicativo que tem, tá bom? O celular, ou computador, ou tablet, notebook, é onde você vai comprar. Acessa aí e tá vendo? Quando entra normalmente nas páginas do início, lá em cima tem a barra de pesquisa, se não estiver lá em cima, tá em algum lugar da tela, tem a barra de pesquisa. Ali você toca e procura o produto que você quer. Por exemplo, você procura uma geladeira, um tênis, uma roupa, o que você quiser. Você pode pesquisar ali e vai aparecer vários e vários preços. Isso que é legal. Outra coisa, e se você já clicou em um link e caiu já direto no produto? Por exemplo, você viu uma geladeira, você clicou no link da geladeira e foi pra loja. Olha só, você gostou da geladeira ou qualquer outro produto, pode ser um smartphone, uma cama, qualquer produto que você gostou, você clica em adicionar ao carrinho ou adicionar à sacola, igual tá escrito ali. Você vai deixar ele dentro do seu carrinho preparado pra comprar e você pode escolher outras coisas, igual quando você vai no mercado, sabe? Você não adiciona as coisas no carrinho pra depois passar no caixa? É isso. Clicando ali, coloca o produto que você quer no carrinho e pode escolher outras coisas. Agora, se você quiser comprar só esse produto, por exemplo, na geladeira, eu quero comprar só uma geladeira, não quero ver outros produtos, não quero adicionar mais nada. É só você ir comprar agora, ou ir comprar agora, ou ir para o carrinho, sabe? Que vai direto. Olha só uma dica. Se você quer aproveitar muitas ofertas e promoções das principais lojas, de várias lojas, tem esse site que tá aparecendo na tela, eu vou deixar o link aí na descrição pra você, tá bom? Lá tem vários produtos com desconto, promoção, cupom das principais lojas, as lojas mais conhecidas tem lá. Então, seguindo o vídeo, o que que acontece? Você adicionou no carrinho, fez isso tudo, vai lá pro seu carrinho. Olha os produtos que você quer certinho. É aqueles produtos que você quer? Muitas lojas têm que clicar em cima do produto pra confirmar que você quer ele. Muitos não. Tando lá no carrinho, você coloca em continuar compra, ou continuar para o pagamento, ou ir para o próximo passo. Vai estar um botão, alguma coisa escrito assim, vai estar, tá bom? Então, olha só, uma dica. Como não errar? É só seguir tudo que tá escrito. Depois que você clicou em comprar, tudo vai ter escrito. Vai ter botão pra você tocar. Se você olhar direitinho onde tá escrito cada coisa, dificilmente vai ter algum erro. Por quê? Nas lojas, tem a parte do pagamento, tem a parte, deixa bem no site ou no app, tem escrito, sabe? Onde você tem que tocar. Então, é só você ler o que tá escrito, e você sabe onde tem que tocar, onde você não pode tocar lá. Então, você continua depois. Você viu os produtos que tá no seu carrinho, você pode remover alguns se quiser. Normalmente, tem escrito remover, ou você segura em cima, ou arrasta pro lado. Muitas lojas têm isso, pra remover algum produto do carrinho que você não queira mais, né? Porque, às vezes, você não quer mais antes de finalizar a compra. Depois dessa parte, muitas vezes, ele vai pedir um login na loja, se você não tiver. O que é um login? É uma conta sua, porque precisa ter uma conta, pra quê? Pra você entrar, ver as compras que você fez, essas coisas. Lá, você vai usar um e-mail e uma senha. Muitas lojas podem entrar com a conta do Facebook, com a conta do Google. Se você escolher um e-mail e uma senha, coloque um e-mail e uma senha que você saiba muito, porque é muito importante você guardar, porque é lá onde vai ficar todas as compras que você faz. Se você precisar entrar em contato com o vendedor, ou com a loja, você tem que ter essa conta. Pode ser um e-mail que você já usou em algum outro aplicativo, por exemplo, usou no Facebook, no Instagram, ou em alguma outra, tá bom? Se você não tem nenhum, é só criar um e-mail e uma senha, mas cria bem bonitinho, pra não esquecer, tá bom? Então, feito isso, você vai fazer o seu login na loja. Se você já tem uma conta, já fez uma conta outra vez, é só jogar com o seu mesmo e-mail, sua mesma senha. Se você já fez o login alguma vez e você não lembra a senha, você coloca esqueci a senha, que muitas vezes tem escrito, tá? E ele vai te ajudar passo a passo. Feito isso, o login, né? Se você já não tinha feito antes, ele vai pedir o seu endereço. Se você nunca colocou o endereço, vai pedir o endereço nessa hora. Como eu disse, é só seguir tudo o que tá escrito. Você toca, vai colocar o seu CEP, é um endereço onde vai entregar os seus pedidos. Vai colocar o seu CEP, vai colocar o seu telefone, vai colocar o nome da rua. É só colocar tudo em cada lugar que tá escrito. Você toca e escreve lá, tá bom? Feito isso, você conclui também. Tem lojas que tem opção de você retirar na loja. E aí que você escolhe? Você quer retirar na loja? Colocando pra retirar na loja, muitas vezes, eles já vão pedir pra você colocar um endereço. Mais próximo de qual loja você quer retirar, sabe? Então você coloca o endereço daí de onde você tá, pra ver se tem alguma loja próximo a você. Ou o endereço de algum outro lugar que você quer retirar próximo. E aí eles vão mostrar as lojas que tem próximo. É tipo o que tá aparecendo assim na imagem. É só clicar em qual loja você quer retirar o seu produto. E também tem lojas que são parceiras. Tipo, se você comprar em uma loja, na hora de escolher uma loja pra retirar, vai mostrar outra loja pra você retirar. É porque são parceiras. Você escolhe receber na sua casa. Ah, outro detalhe. Aquele endereço que você colocou é o que você vai receber. Se você não for receber naquele endereço, por exemplo, vai receber na casa de uma amiga, de um primo, de um tio, você coloca o endereço da casa deles, tá bom? Não o endereço da sua casa. Porque senão vai acontecer de ir lá e você não esteja em casa pra receber. Tá bom? Feito isso, muitas vezes já vai pra parte do pagamento. Pode ir pra parte do pagamento. Essas coisas, né? Como eu disse, tem muitas lojas hoje em dia e cada uma é de uma maneira. Então, nas opções de pagamento, muitas vezes você pode colocar um cupom de desconto. Por exemplo, como eu tava dando o exemplo da geladeira. Ai, você pode usar um cupom da geladeira pra ganhar 100 reais de desconto, se você viu algum cupom. Normalmente vai estar escrito inserir cupom, ou aplicar o cupom, ou digite o cupom. Você toca lá e coloca o nome do cupom igualzinho, você viu? E você clica em aplicar cupom ou confirmar. Feito isso, seu cupom vai ser aplicado. Se ele não aplicar, muitas vezes é porque já esgotou, tá bom? E sobre as opções de pagamento também, normalmente tem boleto, tem pix, tem cartão de crédito, e várias outras coisas dependendo da loja. Por exemplo, se você escolher o cartão de crédito, você vai conseguir ver o parcelamento em muitas lojas se você colocar o número do cartão primeiro. Mas não se preocupa, porque você não precisa confirmar a compra. Se você quiser ver os parcelamentos tudo certinho, você clica, né? Você vê ali, antes de finalizar a compra. Aí você vê se você tem 10 vezes, 3 vezes, o tanto de vezes que você quer, tá bom? Se você escolher o cartão, é só você seguir tudo o que tá escrito. Vai pedir seu nome, ou o nome de quem tá no cartão. Vai pedir o CVV, o CVV é aqueles 3 números de segurança que tem no cartão. Ou ele fica na frente, ou ele fica atrás. É 3 números. Vai pedir a data de validade. Em algumas lojas, pede o CPF da pessoa, que é o dono do cartão, e em algumas não. Tá bom? Isso que eu digo que tem a diferença de lojas. Como eu disse, é só seguir tudo o que tem escrito certinho, tá bom? Você segue, você fez tudo certinho. Confirma o pagamento. E o cartão, às vezes, as lojas demoram até 48 horas pra aprovar também. Por quê? Porque o cartão, assim, não é nenhuma fraude, essas coisas. Se você quiser, por exemplo, pagar com boleto, você clica no boleto, você faz o boleto. Você pode imprimir o boleto e pagar em alguma lotérica, ou em algum outro lugar. Ou você também pode copiar o código do boleto. Você vai na instituição financeira que você tem. Você tem algum app de banco no seu celular, ou algum outro, vai lá e paga. E lembrando, o boleto conclui em até 3 dias, tá bom? Se você pagar hoje, em até 3 dias úteis, o boleto vai concluir o pagamento. Não conta sábado e domingo, e não conta o feriado. Então, depois de 3 dias úteis, sem contar sábado, domingo e feriado, o seu boleto, ele vai aprovar. Você também pode pagar com Pix. É só você escolher com Pix. Você vai copiar o código e vai aonde tá o seu dinheiro pra você pagar. Seu app do banco, ou alguma outra instituição financeira, você vai lá, cola o Pix, né? Que normalmente ele coloca o Pix, copia e cola. E você faz o pagamento. Feito isso, aprova seu pagamento. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a loja, tá bom? Sempre faça. Tenha certeza que você tá fazendo compras, né? Dentro de uma loja ou de um aplicativo conhecido, específico. Lojas que, tipo, todo mundo compra. Algo bem confiável. E feito isso, depois de o seu pagamento ter aprovado, o seu pedido ter aprovado, como que você acompanha esse pedido? Entra no aplicativo, entra no site. E normalmente você vai em Minha Conta. Em sua conta lá, você vai poder ver várias coisas também. Poder alterar seu endereço, você vai poder colocar outras coisas. Normalmente mudar o seu e-mail. Em Minha Conta, escrito, ou Meu Perfil. Vendo lá, você vai em Meus Pedidos. Normalmente tá esse nome. Ou só Pedidos. Toca lá e você vai ver todos os pedidos que você já fez, inclusive o atual. Toca lá e ele vai mostrar quanto de volta pra chegar. Muitas lojas, antes de finalizar o pagamento, eles dão a opção de você colocar o seu número do WhatsApp. Ou do seu celular. Isso é maravilhoso, porque eles também vão mandar a atualização dos seus pedidos pro WhatsApp. Isso que é bom. Você pode ver onde tá seu produto também pelo WhatsApp que eles mandam pra você. Muitas lojas têm isso já. Enfim, ali você acompanha todo o seu pedido. Seu pedido chegou na sua casa, é ali indo em Minha Conta também. Se você quiser, você pode tirar outras dúvidas, falar com o vendedor. Pode pedir devolução ou troca do produto. É em sua conta que você resolve. Tá vendo, gente? É bem facinho, né? Pra fazer uma compra online. Como eu disse, sempre reparar nisso. Tudo o que tá escrito. Qual que é seu objetivo? É ver o pedido? Aí é sempre ler tudo o que tá escrito. Normalmente você clica nos três pontinhos que vai abrir o menu. Ou já tem o seu perfil. Ou tem a imagenzinha do seu perfil pra abrir. Tá bom? Esses são os pontos importantes. Sempre ler o que tá escrito. Sempre comprar de lojas conhecidas. Pra não ter erro. Sempre adicionar o produto no carrinho. Ou comprar na hora, dependendo do que você quer. Tá bom? Sempre lembrar de colocar o seu endereço onde você vai receber. Se não for da sua casa, você coloca de outra pessoa. E é sempre isso. Seguir tudo o que tá escrito dentro do site. Dá uma olhadinha. Antes de você fazer sua primeira compra, você pode dar uma olhada no site. Mesmo sem ter uma conta, procura bastante. Olha cada coisa pra conhecer o site se você nunca comprou. Tá bom? Então eu desejo boas compras pra você. E que dê tudo certo. E tchau, tchau. E muito obrigado. E se você já comprou alguma coisa online, conta aqui pra gente nos comentários. A compra que você mais gostou de fazer.